Eu falei com o Fábio Oguerê, do Roteirista do Pânico, ele me apresenta com Pedro Casali, que coincidentemente o pai de Pedro era argentino, já falecido. E aí começamos a montar essa peça de teatro com um roteiro muito divertido. Por exemplo, tem a paródia de Tente Te Esquecer, cantada por Paulo Guedes, Garota de Ipanema, cantada por Dilma Rousseff. Tem Quizás, 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 que é Gastar, 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 cantada por Fernando Haddad. Tem Detalhes, cantado por Bolsonaro. Tem o Dia de Domingo, mas a maior de todas é Janjo e Janjo. Que é Alma Gêmeas, com uma adaptação da música de Peninha, que eu detonei a música de Peninha, mas que todo mundo pede. E qual foi o erro? Por que a Argentina, que em 1895 era o país mais rico do mundo, termina hoje sendo um país que tem 50% da população baixa linha de pobreza? E qual foi o que gerou isso? O populismo. E de coração, eu viajo todo mês para a Argentina, mas eu sinto saudades do Brasil, da minha casa e dos meus afetos aqui no Brasil. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estamos aqui ao vivo para fazer mais uma live entrevista. E uma live entrevista muito especial. Vocês vão gostar, porque é com Gustavo Segré. Segré é um argentino que mora no Brasil, que é um comentarista político, mas também é um ator, é um cantor. Ele está fazendo o maior sucesso, cantando tangos e boleros, na noite paulista, em restaurantes. E ele está fazendo uma peça, que vai ter várias sessões esse mês. Ele está entusiasmadíssimo com essa porção. Ele está sempre no pânico. E ele também é comentarista do 3 em 1, que é o programa da Jovem Pan. Enfim, é um argentino que apronta todas. E nessa peça ele está com a produção da mulher, com o filho. É uma grande figura. Mas é o seguinte, o meu canal é esse canal que você conhece, o canal Leda Nagli. Gosta muito de selos e muito de apoios. Então eu quero agradecer quem quiser me apoiar, quem gostar das minhas entrevistas, quem gostar das lives que eu faço. Fique à vontade, se você puder, se você quiser, para me dar um selo, se me dá relevância no YouTube. E me fortalece. E me faz fazer mais entrevistas. Entrevistas sobre variados assuntos. Porque aqui a gente vai de medicina à política, de política à música, da música ao teatro, do teatro à literatura. E da literatura às questões mundiais. Estamos em todas e em todas as direções. Muito obrigada. Fala, Segredo. Tudo bem? Boa noite, Leda. Boa noite a todos. Que privilégio estar aqui contigo. Muito obrigado aí pelo convite. A minha. Desculpa a demora. Esses cinco minutinhos que te pedi é que estamos terminando o ensaio final da peça de teatro. Da peça. Conte-me tudo sobre a peça. Vamos começar por ela, então. Vamos, então. Você sabe que quando eu terminei o ensino médio em Buenos Aires, meu pai, estou te falando, 44 anos atrás, meu pai falou, e aí? Você vai querer estudar o quê? Aí eu falei, eu quero ser ator. Ele me olhou e falou, não. Não, porque você não vai poder pagar os teus custos, as contas. Aí eu falei, pai, eu vou ser um bom ator. Deixa eu ser ator. Não, é melhor você estudar economia. Minha mãe, muito esperta, a Leda falou, não, faz o seguinte, você não precisa trabalhar, estuda economia, que teu pai quer, e pode fazer ator também. Conservatório Nacional de Arte Dramático era. E eu fiz o vestibular na Universidade de Buenos Aires de Economia, entrei na Universidade de Buenos Aires, e eu comecei a gostar da economia. Então foi meio deixado de lado. Eu vim para o Brasil, depois, se der tempo, te conto um pouco mais de história, e aí tem um filho aqui, Gonçalo, termina o ensino médio, sentado na mesa familiar, e aí, Gonçalo, você vai querer estudar o quê? E ele falou, ator. Aí, aí eu entendi meu pai, porque dá medo. Ele disse, pô, ator é uma carreira muito difícil, mas a diferença daquela época comigo, nós falamos, vai lá, estuda para ator, e seja o melhor ator que você puder. Ele estudou na Wolf Maia, se formou, estudou depois da dublagem, se formou, e a partir da minha participação no Pânico, e o Emílio, que tão gentilmente falava, você é o argentino mais amado do Brasil e tal, surgiu a ideia de fazer, pô, por que a gente não faz uma peça de teatro? Vai servir para o Gonçalo se mostrar o mercado, e serve para eu me dar o sonho da minha vida, que era atuar. Era atuar. E que melhor, Lerda, que contracionar com o meu filho? Claro, o prazer é que não tem preso. Não tem preso. Não tem preso. Então aí, bom, eu falei com o Fábio Oguerê, do Roteirista do Pânico, ele me apresenta com Pedro Casali, que coincidentemente o pai de Pedro era argentino, já falecido, e aí começamos a montar essa peça de teatro com um roteiro muito divertido, em que eu faço de mim mesmo, de alguma maneira. E eu sou economista na peça, o Gonçalo é ator na peça, e a única coisa que eu posso contar, Lerda, é que eu sou de direita, obviamente sou argentino, e meu filho começa a namorar uma menina, está numa turnê, passa por São Paulo e vai me visitar. e ele me pede para conseguir conquistar a menina, ele falou para ela que eu sou de esquerda. Então ele fala, pai, é só um pouquinho, a gente fica, já tem que ir embora. Mas acontece um monte de coisas que fazem que eles não possam ir. E eu tenho que continuar com a mentira, até que chega uma hora que não dá mais para continuar com a mentira, e explode tudo pelos ares. Mas é muito divertido, a gente dá rissada sabendo o texto, então contamos com que o público também vai se divertir muito. Não é política, não falamos de política. A gente não fala de viva a direita, viva a esquerda, não. E a moral da peça é muito boa, porque liga que não tem nenhuma necessidade de ser esquerda, direita, tem que todo mundo empurrar para o mesmo lugar. Mas eu estou com muito medo. Mas o título da peça é meu pai é argentino e de direita, né? Esse é o título, e eu estou ansioso, porque há 44 anos eu quero fazer essa peça de teatro. Mas é a primeira vez que você vai fazer agora, sexta-feira? Sim, a primeira vez é a estreia, sexta-feira. Graças a Deus o Teatro Santo Agostino está lotado, só restaram em alguns lugares, no Messaninho, lá no fundo, que dá para ver também, dá para ver bem, e tem uma energia diferente, porque é a peça estreia. Então, por exemplo, vai estar você, vai estar o Flaminato, vai estar o pessoal do Pânico, vai estar o pessoal da Jovem Pan, que trabalha comigo no 3 em 1, vai estar também o Peninha, porque a gente faz uma homenagem à Peninha, e ele vai estar também, vai estar o Oscar Magrini, que é uma espécie de padrinho meu da atuação, enfim, tem muita gente bonita, de espírito bonito, que vai me dar uma energia muito grande. Vai ser uma energia positiva, né? Agora, como é que você veio parar aqui, Segredo? Aqui no Brasil, foi assim, meu pai trabalhava no Banco da Nação Argentina, por isso ele queria que estudasse economia, porque no sonho dele era, eu estudava economia, eu entrava a trabalhar no Banco da Nação Argentina, e aí eu saía no exterior e ganhava em dólares. Esse era o esquema. Ele já tinha organizado tudo dessa forma. Só esqueci, temos que combinar com os russos, como a gente diz aqui no Brasil. Sim, e esquecendo me perguntar se eu estava de acordo também. Claro. Você sabe essa história? Essa história que um técnico, que agora não vou me lembrar o nome, mas foi o técnico do Garrincha, estava dando a preleção dos jogadores e falou, você faz isso, isso, isso e isso, e a gente ganha dos russos assim. E aí o Garrincha falou, mas combinaram com os russos? É verdade. Essa é uma piada recorrente, e eu não sei se é verdade, mas é uma história que se conta no Brasil com muitas gargalhadas. Então, mais ou menos, se você planejou tudo, só esqueceu de combinar contigo. De ver, aí quando eu tinha 18 anos, eu estava estudando já na Universidade de Buenos Aires, estava namorando com uma Argentina, e meu pai falou, ó, vamos conhecer o Brasil. Então tá, então vamos. Eu venho de uma família de classe média, baixa, e meu pai era bancário, e ele à noite, dirige um táxi para complementar a renda familiar. Oi, pessoal. Estou aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, superfundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10, faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2, com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida púrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição, tem cupom LEDA5, que te dá desconto. Tu não pode perder essa, de jeito nenhum. E a minha Mayra professora de ajuda escolar, aqueles que têm alguma dificuldade, mandam para a senhora do bairro, que ajuda com matemática, línguas e tal. E ela ensinava também folclore argentino. E aí, com 4 anos de idade, eu era hiperativo, eu não parava quieto. Então a minha Mayra me mandava a estudar folclore. Eu dançava folclore e tango, naquela época. Por isso, o palco me era amigável, porque eu dançava nos palcos da vida. E aí, eu continuava enchendo o saco, então, uma amiga falou, manda ele na escola. Tem uma escola aqui, perto da minha casa, em Devoto, na cidade de Buenos Aires, que eles com certeza vão aceitar. E eu comecei com 4 anos de idade na escola de ouvinte. Só que eu já sabia que ela ia escrever, porque ela tinha me ensinado, porque eu não parava quieto. Então eu fiquei, com 4 anos de idade, e aí fiz ensino médio com 11 e ingressei na universidade com 16. Então com 18, estava já na universidade, namorando, e meu pai falou, vamos conhecer o Brasil. Tá bom, então vamos lá. Meu pai e a minha mãe são separados de muito tempo, mas ele se dá muito bem até hoje. E aí a primeira cidade foi Salvador. E aí chegamos a Salvador e vimos um ônibus que falava Cidade Nova. Aí eu falei, se dizem Cidade Nova, deve ser Nova. Então vamos lá, conhecer a Cidade Nova. Mas era uma comunidade. Chegamos lá e falamos, aqui não é legal vocês ficarem, é melhor vocês voltarem. Uma hora e meia de ônibus para ir, uma hora e meia para voltar, para não ver nada. Aí, ok, vamos para o Rio. Depois da Bahia fomos para o Rio. Salvador, Rio. Aí no Rio, eu lembro que meu pai tentando nos agradar, nos colocou no hotel Saboy. Hotel Saboy. Tinha uma gaiola de pássaros para o café da manhã, aí ligamos para ele e falamos, pai, isso aqui é muito luxo, a gente não está acostumado com isso. Vamos para outro, mais baratinho. E aí fomos a outro que se chama Bandeirantes. Aí estávamos mais à vontade. Aí daí, viemos para São Paulo. e em São Paulo meu pai me levou a uma casa de samba, de música, de samba, que tinha muitas em Moema na época. No bairro de Moema tinha muitas. E eu estava em pé, paradinho, na mesa, vem uma moça e fala, você quer dançar comigo? Aí eu olhei para meu pai e falei, peraí, estou te falando 42 anos atrás. Fala, desculpa, aqui é assim, as moças te tiram para dançar? Sim, se ela quiser te dar, não vai esperar você tomar a coragem, ela te tira. O pior que pode acontecer é você falar, não, pai, eu quero morar aqui. Só que eu estava estudando lá. Então, quando eu fiz 21 anos, eu tinha uma empresa na Argentina e abri essa mesma empresa aqui no Brasil e ia 15 dias em São Paulo, 15 dias em Buenos Aires. 15 dias em São Paulo, 15 dias em Buenos Aires. Mas eu gosto muito dessa história, Leda, porque eu não tinha dinheiro para avião, eu vinha de ônibus. E o primeiro escritório que eu tive aqui foi na rua José Maria Lisboa, em 9 de julho. E eu dormia no escritório, porque eu não tinha dinheiro para alugar um escritório e alugar um apartamento. Então, para os funcionários, era o primeiro que chegava e o último que ia. Mas na realidade, nem chegava nem ia. Eu ficava. E aí começou a minha história aqui. O que era o escritório de quê? Nós vendíamos panelas nas caças. Ou seja, ligava por telefone, marcamos uma reunião, um sistema de marketing fabuloso americano. Eu dizia que eu estava fazendo uma pesquisa e que não era para vender nada, então que não precisava se preocupar, que não era para vender. As panelas eram boas, então falava, mas eu quiser comprar. Não, não dá para comprar. mas se eu quiser comprar. Não, não pode comprar. A única coisa que eu posso ver é se tem alguma alguma promoção. Então espera, vou ligar no escritório. Oh, fulano, tem alguma promoção? É, tem, porque fulano não usou, então, e assim íamos vendendo. Mas era maravilhoso. E eu vivi aí, fui progredindo e tal. Aí eu cassei com uma argentina que estava namorando na época e ela não se acostumou aqui. então ficamos aí mais ou menos até o ano 89. A minha empresa no ano 85. No ano 89 ela não se acostumou, casamos em 87, 89 se acostumou, voltamos para Buenos Aires. E aí eu não estava feliz, eu queria voltar ao Brasil. Eu me sentia muito identificado com o Brasil. Aí separei, nos separamos e aí eu voltei para o Brasil. Cassei com uma brasileira que conheci na Argentina, tivemos dois filhos, uma família muito bonita e aqui estamos. E nunca mais voltei e de coração, eu viajo todo mês para a Argentina, mas eu sinto saudades do Brasil, da minha casa e dos meus afetos aqui no Brasil. Você construiu uma vida aqui mesmo? Sim. 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 E a sua relação com o Emílio? Porque o Emílio se amarra em você. Eu conheci você no pânico. de repente, eu não achava que você era comentarista político, mas de repente você cantava uma música. Aí o Emílio falava, você preparou o que para hoje? Eu falei, como assim, ele canta? É, o Emílio é o culpado em muita coisa, mas quem me descobriu foi o Augusto Nunes. Olha, o Augusto me convidiu de uma vez, eu estava, eu era comentarista, mas era um comentarista que não comentava. no jornal La Nación da Argentina, porque quando eu queria comentar o diretor falava, não, não, você apresenta a notícia, mas não comenta. Eu falei, tá bom, ok. Durante a pandemia eu fazia isso. Mas era um hobby, Leda, porque eu tenho uma empresa há 33 anos, uma empresa que eu concedi aqui nos Estados Unidos, na Austrália, no México e na Argentina. Não, não, não vendemos mais panelas. Administramos empresas de capital estrangeiro. E aí, um dia, eu fiz economia, administração, ciências contábeis, depois continuo estudando. Até hoje, estou estudando agora o mestrado nos Estados Unidos. Eu acho que nunca devemos parar de estudar. Sempre tem alguma coisa para aprender. E aí, um dia, me ligou uma produtora do Direto ao Ponto. E o Augusto Nunes me convida. eu conheci a ele com uma admiração gigantesca, boa na Jovem Pan. E eu pensando que eu fui convidado para entrevistar alguém no Direto ao Ponto como jornalista convidado. E aí, fala, onde que eu me sinto? Aí, fala, aí. Mas aí é o entrevistado. Você é o entrevistado. Eu sou o entrevistado? Nossa, que honra. Uma hora e meia fantástica falando da América Latina. E a partir de aí, o Augusto me convida de novo. Este vídeo tem mais de 2 milhões e meio de visualizações do Direto ao Ponto. E aí, um dia, uma produtora me disse, eu sou produtora do Pânico, Emílio Osurita, é muito fã do teu trabalho. Emílio Osurita, sabe quem eu sou? Eu sou fã deles. E aí, me convidaram para falar da América Latina. E aí, esse dia, eu contei uma piada que eu não vou te contar porque está na peça de teatro. Então, não vou te contar. Quem quiser se ouvir, vai na peça de teatro. Emílio gostou muito. É. Emílio gostou muito. E aí, o Zuckerman falou, o Gustavo canta no carro. Então, na próxima vez, você canta. Aí, eu levei La Barca, a segunda vez que eu cantei no pânico. E aí, ficou. Então, eu comentava na América Latina e no final, eu cantava. Aí, apareceu um momento segredo no pânico. Estou em vento do Emílio. E ia pegando. Então, me convidava uma vez por mês. Aí, depois, uma vez, cada 15 dias. Aí, depois, eu falava, olha, está indo bem. Então, vem toda quinta-feira. E estou toda quinta-feira no pânico desde essa época. Aí, depois, eu acho que foi por sugestão de Emílio. A Jovem Pan me contrata para participar do 3 em 1. E hoje, o 3 em 1 é um dos programas que maior audiência tem na Jovem Pan. Com o Piperno, a Langani, Felipe Dávila, na condução maravilhosa do Evandro Cine. Então, estou muito feliz. a condição do Evandro está muito boa. E tem o Piperno, né? O Piperno é gente boa. Ele argumenta. Às vezes, ele se extrapola um pouco, mas eu gosto muito dele. Eu acho uma pessoa com muito conteúdo, muito lido, tem uma cultura muito boa. Dá pra ser, poder debater e discutir com ele esses assuntos. E aí, cantando, no pânico, me convidaram para cantar na Sinfônica da Ribeirão Preto. Daí, um dia, me convidaram para cantar no restaurante Quatrino e ela está todas as sextas no restaurante Urus que você foi e estava no Quatrino Comédia que é maravilhosa pessoa. E aí, surgiu Urus. E aí, depois surgiu Urus e agora, sexta e sábado que estou aqui em São Paulo cantando. Aí, amanhã, por exemplo, vou cantar no aniversário de 80 anos. Sei lá. Você cantaram para o aniversário? Que maravilha! agora você tem uma carreira de economista, uma carreira de cantor e uma carreira de comentarista. É isso aí. E sou piloto de avião também. Hein? Ah, sim. Também. Também. o Brasil te abraçou mesmo. Absolutamente. Eu não me vejo fora do Brasil. Eu não me vejo fora do Brasil. Eu quase fui deputado na Argentina. Eu montei, criei um partido político na Argentina. Olha aí. Que é uma república nos Unidos. Estava na lista. Lá é uma lista. Você não escolhe um deputado. Você escolhe uma lista que tem vários candidatos. Eu estava terceiro. O Ricardo López Mouros, uma mulher, ela tem esse negócio de gênero, tem que ser um e um. Eu estava terceiro. E faltando um dia para oficializar a lista, eu falei, isso aqui não me faz feliz. Não vou estar nessa lista de deputados. Aí, cara, todo mundo quer entrar na lista e você que está na lista quer sair da lista. Entrava no Congresso. Eu falei, cara, eu faço tudo que me faz feliz e isso aqui não está me fazendo feliz. Então, não vou. E eu saí. E me demiti dessa lista de ser candidato oficial a deputado e todos os dias me parabenizo por isso, porque se não eu estaria em Buenos Aires, não teria conhecido pessoas maravilhosas, incríveis, fundamentais para tudo que hoje estou fazendo aqui no Brasil. Então, eu deixo que a vida me leve, E está me levando muito bem. Está te levando muito bem. Você está feliz e está fazendo muitas coisas que você gosta. Agora, me conta da América Latina, porque a Argentina está numa situação muito delicada. Não, a Argentina está uma merda, não está numa situação delicada. Está muito ruim, muito ruim. Eu não quis pegar pesada, não, pode pegar. Está muito ruim. Mas isso, isso de alguma maneira deveria servir para que determinados governos, inclusive do Brasil, se toque qual foi o erro. Por que que a Argentina, que em 1895 era o país mais rico do mundo, termina hoje sendo um país que tem 50% da população baixa da linha de pobreza? E qual foi o que gerou isso? o populismo. O populismo que na época, em 1943, foi Perón, que era um populismo de direita, amiguinho de Franco, Mussolini, Hitler, e depois foi migrando com a morte de Perón, foi migrando, hoje é um populismo absurdamente de esquerda, em que tem uma relação de dependência muito grande das pessoas de baixa renda com o Estado, com o intuito de que dependam do Estado, e a partir daí, tudo foi mal, porque com esse intuito de ajudar cada vez mais gente, descuidaram as contas públicas, e você, eu, quem está nos dando a honra da sua companhia hoje, não podem gastar mais do que ganham o tempo todo, em algum momento alguém tem que te financiar, em algum momento, não dá certo em casa nenhuma, não dá, então eles pensam que como não é dinheiro deles, dá para enrolar, Argentina, em 60 anos, ele deu oito calotes da dívida, oito calotes, caramba, ou seja, oito vezes alguém apostou na Argentina, e oito vezes a Argentina deu um frangão e não pagou, e fez 23 acordos com a FMI, e a moeda da Argentina perdeu 13 ceros e mudou sei lá quantas vezes de nome, e o Brasil não estava muito longe, o Brasil deu quatro calotes, quatro calotes, fez 14 acordos com a FMI, perdeu também muitos ceros, na sua moeda, só que em 1999 tudo mudou, e o Brasil pegou essa onda com o erro argentino, corrigiu, e a Argentina não aprendeu dos seus ceros e continuou nessa porcaria toda, mas eu agora tenho eleições e tomara que a esquerda populista saia, porque está fazendo muito dano, mas olha como é lavagem cerebral, 30% das pessoas, se eu te contasse, eu tenho um país, qualquer um, que tem 140% de inflação ao ano, que tem 50% de pobres, que tem 63% das crianças de até 14 anos pobres que não comem, que tem 68% dos adolescentes em ensino médio querendo ir embora porque não enxergam futuro, e que tem 25 milhões de pessoas sobre 47 milhões de habitantes que tem alguma ajuda do Estado, mais da metade, mais da metade, e aí você fala, tá, e tem candidato desse governo? Tem, o ministro de economia desse governo é candidato ao presidente e ele promete resolver os problemas que ele mesmo gerou, ou seja, não, botem em mim que eu vou resolver a inflação que eu mesmo gerei e eu vou resolver a progressa que eu mesmo provoquei, é ilógico, bom, 30% do eleitorado quer que ele continue, 30%, aí você fala, cara, não é possível, e aí você vê como... É o medo de perder o auxílio do governo? Exatamente, é a jantagem eleitoral, e tem outra questão que eu denominei inflação macabra, uma equação macabra, equação macabra, por quê? Isso começou em 2002 na Argentina, a classe média, a grande maioria da classe média tem, em média, dois filhos por família, e por que dois? Porque a quantidade de filhos que podemos manter, que podemos educar bem, que podemos alimentar bem para que tenha um desenvolvimento cognitivo que permita assumir o conhecimento e se manter sozinho, a partir dos 24 anos promédio. A classe baixa da população começa a ter filhos a partir dos 16 anos, na Argentina não tinha top de ajuda, então quanto mais filhos tivesse, mais ajuda do Estado. Para você ter uma ideia, se eu não estou cansado... É o mesmo princípio do Brasil, né? Mas o Brasil, na época do Lula, no começo do Lula, 2003 e 2006, 2007, 2008, até Dilma, tinha dois filhos por família máxima, se tinha três, não tinha ajuda. Na Argentina era ilimitado, era um bolsa trança, trança a vontade que o governo te ajuda. Então, se, por exemplo, tinha um casal que não estava caçado, eu e outra mulher, e tínhamos filhos, eu tinha uma ajuda, ela tinha outra ajuda, por cada filho tinha uma ajuda, e hoje tem gente que três gerações nunca viram o seu pai e seu avô acordar cedo para trabalhar e ganhar mais do que uma pessoa que estudou e tem trabalho. Então, qual é a motivação de uma pessoa trabalhar? Nenhuma. Então, qual é? Cara, vamos ter filho, ter filho. A partir dos 16 anos tinha quatro. Esses quatro filhos que viram a sua família crescer na ajuda do Estado, a partir dos 16 anos tinha mais quatro, e esse a partir dos 16 anos tinha mais quatro. Então, por cada duas gerações de classe média, 48 anos, eram três gerações de classe baixa, 12 filhos contra quatro. E todos são eleitores. E aí, por quê? Porque o cara vota em função do que ele vê. Pô, ajuda do Estado, o Estado me dá um computador, o Estado me dá uma Bolsa Família, o Estado me dá um... me paga o gás, me dá um subsídio para o terrestre, o transporte. E aí, o governo pagando, 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 e não tinha contrapartida. Então, esse déficit, porque o governo gasta e não arrecada, deu o que deu. E a Argentina está na merda por isso. Você acha que tem chance de humilhar? Eu conheço bem o humilhar e conheço bem a Patrícia Bullrich e conheço só de uma vez que encontrei o Sérgio Massa, que são os três candidatos que têm possibilidades. Essa Patrícia é de esquerda também? Não, de direita, centro-direita. eu governo, eu fui ministro do Macri na época. É a candidata do partido do Maurício Macri. A questão, me lembrei, tem umas ideias boas, não tem estrutura política, porque não vem da política. Então, quantos governadores têm? Nenhum. Quantos prefeitos têm? Nenhum. Quantos deputados têm? Hoje, dois. Ele pode fazer uma boa eleição e pode chegar a 30, 40. São 257. E quantos senadores têm hoje? Nenhum. E quantos podem ter? Oito sobre 72 senadores. Então, ele não tem uma estrutura que permita governabilidade. Bullrich tem, mas Bullrich é do que seria uma política tradicional. O Milley é o contraponto, é o que vem de fora, é o que chama atenção, ele grita, tem um cabelo meio estranho, xinga todo mundo, ruptura, e, sobretudo, os jovens acompanham muito o Milley. O ideal seria, suponhamos, ganha o Milley, ele deveria fazer um acordo com a direita, o centro-direita, ele é muito, ele se denomina narco-capitalista. É. Mas ele fará um acordo, o centro-direita. Oi? E será que ele faz um acordo se ganhar? É que não tem uma opção. A esquerda aposta que ganha o Milley se não ganha o Massa, porque ele não duraria um ano, segundo eles. Então, eu espero que, com tal de que não ganhe Massa, se ganha o Milley, ok, se ganha o Bullrich, ok, conheça os dois, são pessoas de bem, não são corruptos, que é o que mais me interessa, tem valores. O problema é que o Milley, ou ele vai ter que aceitar ser o presidente da casta política que ele detona, ou ele não vai conseguir governar. e a Bullrich, hoje está a terceira nas pesquisas, mas está muito perto um do outro. Então, vai estar no dia 22, agora, a primeira volta. é o primeiro turno e o segundo turno, que nem aqui no Brasil? Primeiro turno, salvo que o Milley ganhe, obtenha 45% dos votos, ou mais de 40% com 10% de diferença com o segundo, que é difícil. Então, tudo leva a pensar que vai ter uma segunda volta. Mas estamos falando de eleições, até que não sai o último voto no escrutínio, ninguém sabe. ontem a gente foi surpreendido, né? Ainda bem. Equador? Você fala de Equador? Sim. E ainda bem, porque a outra candidata era do correísmo, né? Esquerda corrupta. Aí que você vê, mas como alguém que vem do governo corrupto, o Correia não pode ir do Equador, porque seria preso, está na Bélgica, esse lado, e tem uma candidata que chega quase a ganhar. mas você vê o Equador, por exemplo, o cara ainda votar com colete à prova de valas. É uma coisa ruim. O mundo está de alguma maneira que para um pouco. O mundo está esquisito, não está? Segredo. Na boa. O mundo está esquisito. Muito. Você vê, isso tudo, e tudo isso que a gente está vendo em Israel, faixa de Gaza, a Síria, o Irã, tudo isso, essa mistureba que a gente não sabe o que vai dar, né? Se o resbolar vai entrar. se o Irã, se o capaça, não sei quem, é muito louco, é tudo muito complicado. Eu entrevistei hoje um rabino que eu vi ontem na Jovem Pan, o rabino Dudu. fantástico. Adorei. Eu entrevistei agora, 8 horas da noite. E você não sabe o que faz, porque o Israel tem que responder, né? Tem. Se responder... Eu tenho uma esperança. Pode ser terrível responder, meu Deus. Eu tenho uma esperança, Leda, que resolva a questão, a Turquia ofereceu um acordo para que o Hamas solte os reféns. Se soltarem os reféns, me parece que tudo tem solução. Se soltarem os reféns, pode vir uma solução. Se não soltarem os reféns, não tem como Israel desistir de detonar o Hamas. Agora, aí chama atenção, porque o Hamas não é considerado pela ONU uma agrupação terrorista. O Brasil não fala de Hamas terrorista. são... Bom, mas o Brasil tem a desculpa e fala, não, como a ONU não está reconhecendo, então eu não reconheço. Mas você sabe que aí, e não é uma questão demagógica, quando você vê o que faz o Hamas e a imprensa, parte da imprensa brasileira, que são os combatentes do Hamas e os terroristas do 8 de janeiro. desculpa, desculpa. Estamos confundidos em tudo. Estamos confundidos em tudo. Esses não são combatentes, esses são terroristas. E esses daqui podem ter de tudo. Muito diferente. E o que chama atenção, Leda, tem brasileiros que morreram lá. Tem brasileiros que estão sumidos lá. Então, isso é terrorismo. E aí você vê a equiparação de um com o outro e você vê como a imprensa provavelmente paga, fala, não, isso aqui é terrorismo. Não, cara, não, é golpe de Estado. Eu estudei os golpes de Estado desde 503 a.C. eu fui o primeiro, em Roma, o primeiro. E todos eles, inclusive aqueles que tentaram dar um golpe e não conseguiram, tinham duas características. Duas. a primeira, participação, sobretudo, de homens jovens. E a outra, liderança com armas. Tinha que ter um líder e armas que dissesse, eu sou o que vou destituir o Estado agora que está, o presidente que está, o primeiro-ministro que for. Isso não aconteceu. Então, essa tentativa de golpe de Estado no Brasil foi a única e a primeira no mundo que não tinha as duas características que mais de dois mil golpes de Estado e tentativas tiveram. Mas aí, é um golpe de Estado. Meu, bom, é a retórica que já conhecemos. É, este é o Brasil deste momento, né? Você se arrepende de estar aqui? Não, né? Não. Não, e não só me arrependo de... me arrependo de não estar mais aqui. E agora estou muito mais aqui. E eu sou muito grato porque eu sou estrangeiro. E muita gente fala você representa o meu pensamento. E eu tenho dupla responsabilidade porque eu não posso errar, porque eu tenho a possibilidade de falar no meio massivo de comunicação e eu sempre sou muito respeituoso de fontes, sempre cito fontes. Posso errar, mas vou citar a fonte de quem eu puxei esse erro. Para que não pareça que eu estou inventando uma narrativa, aproveitando a frase célebre, dizer, não, estou colocando uma coisa como se fosse verdade, mas não é verdade e eu inventei. Não. E além do mais, eu sou muito grato porque tudo que eu consegui de bem, de mal, pouco, muito, eu consegui ir no Brasil. Eu vim aqui no Brasil e eu lembro, Leda, uma das viagens, dessas viagens de ônibus, eu tinha o equivalente que hoje a 50 reais. Não tinha mais. Nossa, mal dava para comer na viagem. Não tinha mais. Não tinha mais. E aí eu consegui um empréstimo para alavancar esse projeto que eu tinha e hoje eu tenho uma vida muito boa em que eu faço tudo o que me faz feliz feliz e não faço o que não me faz feliz e nada faço pelo dinheiro. Nada faço pelo dinheiro. Eu comecei a trabalhar na Jovem Pan e não sabia quanto eu ia ganhar. Mas por quê? Porque eu queria estar aí. Isso aí me fazia feliz. E muitas vezes falo, não, mas se, sei lá, dava aula na Unip durante 10 anos de aula na Universidade de Paulista. Fui 25 vezes escolhido para a ninfa da turma e eu não ia pelo dinheiro. Eu perdia dinheiro. Para ter um exemplo, eu ganharia hoje, não sei, dando aula uma ou duas vezes por semana, quatro horas, dois mil reais, sei lá. Então era uma coisa que não era pelo dinheiro, mas me fazia feliz até que um dia eu estava em Buenos Aires e falei, tenho que voltar para dar aula. Aí eu falei, tenho? Não, espera aí. Como tenho? eu não faço as coisas porque tenho a obrigação de fazer. Então falei como eu cheguei cheguei até aqui, não vou continuar. Cara, você está louco. Eu vi o professor que mais vezes foi para a ninfa na história da Unip, 25 vezes. Caramba, você não pode. Eu falei, eu posso, eu não quero, não vou continuar, eu não faço isso. E nada faço pelo dinheiro e sempre tenho me dado bem, porque quando você faz o que te faz feliz, a energia que você coloca é muito boa. E as pessoas sentem isso. Então, eu não sou, não me arrependo de estar aqui, senão que eu não me arrependo de cada vez estar mais aqui. Eu sinto que o Brasil me abraça, a população brasileira me abraça, sinto muito carinho das pessoas e eu sinto que o Brasil me disse, não volta para a Argentina, você é nosso, você fica aqui conosco. e estou pensando seriamente, tenho oferecimentos para entrar na política em 2026. Não, me parece que ainda não está, não é uma questão que me ative, mas pensando assim, imagina, seria o primeiro argentino na história entrar no Congresso brasileiro. incrível. Se eu fosse eleito, se eu fosse eleito. Você seria eleito. Eu vi a Segretes, como é que a gente vai chamar de Segretes? Maravilhosa. Segretes. Maravilhosa as Segretes. Quer dizer, o Segretes já tem um grupo de, basicamente, de senhorinhas, né? Sim, sim. Fantástico, que adoram, que são os Segretes. É muito legal isso. É muito bonito. É muito interessante. eu estava doida para ver o show. Aí uma vez eu ia, depois eu esqueci de ligar. Eu contei sábado na casa da Tamé e do Alan. Eu expliquei isso do Alan. Eu expliquei isso. É Alan ou Alan que a gente fala? Alan. Alan. Alan e da Tamé que eu esqueci de ligar para eles. Porque é claro que eles iriam, alguém iria que eu conhecia. Mas eu não tinha companhia para ir. Falei, também no restaurante sozinha, não sou, é meio demais para mim. Falei, estou velha para isso. Não vou fazer isso. Aí eu esqueci de ligar para as pessoas. Não me ocorreu. Depois eu vi a foto. Todo mundo no seu show fiquei arrasada. Falei, como assim? Todo mundo que eu conheço está lá. Lavinato, não sei, Adri, Tamé, Alan. O que eu estou fazendo? Por que eu não fui? Aí eu consegui ir numa sexta-feira. Adorei. Foi muito bom. E aí você canta tangos, você canta boletos, explica um pouco desse show aí. Vem do seu peixe também. Começou precisamente por cantar os boleiros no pânico. E aí comecei a colocar algumas paródias no pânico. Eu brinco que as pessoas vão para ouvir paródias. Os boleiros é um... Bom, já que eu estou... Vou escutar os boleiros, mas... Por exemplo, tem a paródia de Tente Te Esquecer, cantada por Pablo Guedes, Garota de Ipanema, cantada por Dilma Rousseff. Tem Que Sás, Que Sás, Que Sás, que é Gastar, 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 cantada por Fernando Haddad. Tem Detalhes, cantado por Bolsonaro. Tem o Dia de Domingo, mas a maior de todas é Janjo e Janjo. Que é Alma Gêmeas, com uma adaptação da música de Peninha, que eu detonei a música de Peninha, mas que todo mundo pede. E aí começamos em Quatrino com boleiros, somente. Quatrino mais intimista, é um espaço pequeno, muito gostoso, muito gostoso. A energia é incrível, a Imery é maravilhosa. E aí surgiu a possibilidade de fazer, então, uma coisa diferente para que não seja concorrente um com o outro. E criamos tangos e boleiros no URUS, predominantemente tangos e boleiros no Quatrino. Então tem para os dois públicos. E no URUS, que é maior, a gente colocou dançarinos de tango com um nível muito bom. muito bom. Maravilha. André e Andressa. E aí surgiu e o João foi crescendo e temos três músicos que estão muito bem também. E está muito bonito. Está realmente muito bonito. E o teatro, você vai fazer temporada ou vai fazer dias, por exemplo? Você vai fazer sábado, que é dia sexta, que é dia vinte. Sexta. Nós temos a estreia no dia vinte, dia vinte e sete era outra. Aí, como estava vendendo bem, o teatro nos ofereceu dia três de novembro, porque vinte, vinte e sete, vinte fica lá atrás, vinte e sete fica em alguns lugares espalhados, e dia três começou a vender agora. Estamos muito empolgados com isso. Já fechamos dia oito de março no Teatro Gazeta, na Paulista, e pensamos em ir ao interior, porque é uma peça assim, não acho que seja para temporada, não me parece que seja para uma temporada, mas é uma peça divertida, descontraída, tem muita gente que vai para ver o Mico do Segredo como ator e eu espero surpreendê-los. Espera. Vai ser divertido, eu acho que você deve investir, porque toda, eu estou, eu tenho cinquenta anos de televisão, cinquenta anos não, porque agora tem cinco de canal, então tem quarenta e cinco de televisão. E eu entrevistei todos os atores, você pode imaginar e tal. Imagina. E todos adoravam fazer o interior de São Paulo. Era assim um prazer enorme e um sucesso extraordinário. Então, baseado na minha experiência de entrevistadora, eu vou te dizer, faça o interior de São Paulo, eu acho que você vai se dar super bem. E me parece que sim, e pode ser, temos contato, por exemplo, Pindamonhangaba quer levar a peça, Ribeirão Preto quer levar a peça, temos pedidos para levar em Florianópolis a peça também. E sempre tem pessoas, ah, vem para o Rio, vem tá. E sinceramente, o Pânico e a Jovem Pan me ajudam muito para a divulgação, muito. Isso pega bem, porque as pessoas que se identificam comigo são pessoas que me conhecem a partir da TV. então isso ajuda muito, isso ajuda muito e eu estou muito grato, muito grato. Sim, mas também você foi criando produtos em decorrência desse produto Gustavo Segre, que é o inicial, né? Sim, sim, mas que cada vez meu irmão fala, e aí, trabalhar quando? Porque nós temos a empresa há 33 anos, somos três sócios, são muito maravilhosos, o meu irmão German, o outro sócio, o Bilajara Marques Curto, e eles seguram essa questão, eles são muito perfil baixo e eu gosto dessa questão de TV, de câmeras, de palco e tal, então a gente se contrapõe bem como eu pararia de falar, tá, não deixa de fazer o teu trabalho, mas curte a vida. E eu tive câncer também, isso também impactou. Júlia? Eu tive melanoma maligno e câncer de pele em 2016. Câncer de pele. É, e é muito grave porque você não sente nada, e um dia acordei e falei, tenho que ir no dermatório, porque eu sou muito branco, olhos claros, eu não consigo tomar sol, eu fico vermelho e descasco, então tinha carência de melanina, e aí a dermatologista falou, tem três pintas que não estou gostando nas tuas costas, vamos tirar. tirei logo, a partir de tirar, saiu a biópsia e confirmou, e aí eles te colocam melanoma, maiúscula, sublinhado e em negritas, para você ver que é grave. É grave. e aí nessa época também o irmão da minha mãe foi diagnosticado com câncer do pulmão e um companheiro, um amigo muito querido do ensino médio, também com câncer, ele teve melanoma, mas ele já tinha metástases no cérebro, e eles dois faleceram, e eu não. E aí mudou tudo a minha vida, porque você sente que alguém te toca a campainha um dia e você fala tchau, estou indo. E aí eu sempre fiquei, eu me emociono a lembrar isso, porque sempre você pergunta por que eu não morri e eles sim, por que eles faleceram e eu fiquei. E aí você tem que mudar, tem que entender que tem que ter algum motivo e você não pode deixar passar esse motivo em branco. E eu falei, tá, eu tenho que descobrir por que eu tive a chance de viver. E a partir de aí me abraço a momentos específicos, familiares, com pessoas que são importantes para mim, fazendo o que me faz feliz, porque eu sinto que a vida em qualquer momento pode terminar. Mas eu acho que a chave talvez seja essa, né? Fazer o que te faz feliz. Claro que os afetos, que a família, os filhos, a mulher, um casamento que já é longevo, né? Já tem um tempo. Eu vi que ela curte você, ela fica lá no show, participa, ela torce a favor. Isso é importantíssimo também. Tudo isso é importante, mas o fazer o que te faz feliz eu acho que faz a diferença. Faz toda a diferença, Leda, porque você se dedica e você vê e projetos. Tá, esse aqui é um dos projetos mais importantes do teatro, porque 44 anos esperamos a oportunidade sem provocá-la. E quando apareceu, abracei e falei, pô, essa aqui pode ser a oportunidade que eu queria quando eu tinha 16, vou fazer 60 anos em março, e eu falei, é agora, vamos fazer agora. E a partir daí, e agora, qual é o próximo? O próximo é um livro, que eu tenho uma palestra pronta que chama Ainda Dá Tempo, e precisamente pelo meu câncer, pelo melanoma, surgiu dizendo, ainda dá tempo de tudo que você quiser. E o subtítulo é Nós Somos e Fazemos o Nosso Próprio Futuro. E esse vai ser um livro e eu vou fechar o meu mestrado na Florida Christian University, nos Estados Unidos, com essa tese de que ainda dá tempo de fazer o que a gente quer, mas para isso nós temos que preparar, então tem a fórmula do valor agregado, os desafios do profissional do futuro, quais são as características da pessoa que se dá bem isso pesquisei na Universidade Paulista, e dizer, se Leda e eu estamos na mesma cidade, no mesmo país, e fazemos a mesma coisa, e Leda tem sucesso e eu não, o que que fez Leda que eu não fiz? Essa foi a pesquisa. Ah, é? Essa foi a pesquisa. E aí determinamos que tinha três características que eram muito comuns em pessoas que tinham sucesso, e eram incomuns em pessoas que não tinham sucesso. E essas três características ser melhor que o outro, ser diferente que o outro, e ser mais produtivo que o outro. E eu tenho uma característica muito forte, que eu sou argentino. Então, quando você fala, cara, eu gosto desse jornalista da Jovem Pan, qual? O argentino. Pronto, não há outro, sou eu. É. Mas você é produtivo também, né? Você é proativo, você vai à luta, faz coisas, né? Porque podia não dar certo, essa vinda pro Brasil também, podia dar tudo errado. Né? Você é escova, você trabalhou pra tudo dar certo, mas podia não ter dado. Mas quando você... Porque a imigração não é assim, né? Eu sou filho de imigrante, eu sei como é isso. Né? Mas aí, Leda, tem uma questão aqui. Primeiro, não tente mudar a cultura. Você se adapta à cultura. A cultura não vai se adaptar a você. A segunda questão, você já é grato sempre por tudo que o país que não é o teu está te dando. Sempre. Sou muito grato, muito humilde. Em termos de... Eu sou seguro das minhas características positivas, mas eu não deixo nunca de agradecer e nunca esqueço a minha origem humilde. Eu queria ter um tênis Adidas. Meus amigos tinham. Eu tinha 14 anos e nunca teve um tênis dessas características. E quando eu fiz 15 anos, o meu pai me trouxe uma caixa com tênis. E eu falei, é agora. É agora. E quando eu abri, tinha um tênis de um couro falsificado, não era couro, e tinha duas linhas em lugar de três. E Adidas tem três. Eu peguei uma caneta e eu desenhei a terceira. Desenhei a terceira. E fez a terceira lista. Eu fiz a terceira. E aí eu falei... E aí eu falei, a única maneira de que meu filho ou a minha filha no dia de amanhã não sintam essa necessidade é que eu estude muito. E a única maneira de que eu estude muito. E com um exemplo, porque eu via meu pai indo logo cedo trabalhar no banco, indo no táxi, eu via pouco ele. E falei, é o esforço, mas tem que ser um esforço direcionado. Não pode ser um esforço jogando energia pra aqui e pra cá. Pouco. E aí criei, a partir dessa pesquisa na universidade, uma fórmula do valor agregado que complementava uma fórmula de um pesquisador que se chama Fleury. e a fórmula normal era chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Eu agreguei uma interação mais que era o conhecimento mais a habilidade, mais a adaptabilidade, porque o mundo tá mudando muito rápido, e tudo isso multiplicado pela atitude. Então o conhecimento você aprende. Estudar, ler, ouvir, é aprender com aquele que pensa diferente, habilidade é o treino, adaptabilidade é você ter mais habilidade para, pô, isso aqui não deu certo, tá, vamos mudar, vamos pra aqui. E tudo isso pela atitude que você tem ou você não tem, não pode aprender. E eu escolhi ter essa atitude. Pô, fali, bora de novo, retroceder, só pra tomar impulso, não retrocedo. Se eu vou atrás de uma coisa, eu vou. Pra mim, o desafio de ser ator é uma coisa muito difícil, porque tem que decorar texto de uma pessoa de uma hora e meia, de uma hora e quinze. E eu falei, não vou conseguir seguir isso. E meu filho me ensinava. Eu aprendia de meu filho, eu aprendo hoje do meu filho. Hoje de manhã, a gente, pai, melhora isso, cuidado com essa fala, aqui a deixa, a marca, a contrarregragemagem, que porra é essa de contrarregragemagem, não sei o que que é isso. E eu, e vou, e eu me dou inteiro, não faço as coisas pela metade. E o resultado tem sido muito bom, muito bom. Muito obrigado. o teu filho? 26. 26. 26. 23. Que barato. Vai ser muito legal, né? Muito. E você estará aí para nos prestigiar e falar com objetividade, dizendo, pô, que porcaria foi essa a segreda? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá, vai lá no link. Não acreditar, acho que vou me divertir. Vai. Espero que sim. A peça está bem leve, muito divertida. Não é uma peça assim, meia boca, porque tem sonoplastia, tem iluminação, interagimos com o público. É uma coisa muito bem embolada, bem embolada, bem embolada. Muito bom, muito bom. Vou conferir, vou conferir. Então, os próximos shows sempre vai ser ou no Urus ou no no Quatrino, né? Sim. E aí tem outra. Me chamaram de alguns restaurantes. Oh, aproveita, vem aqui, aqui é maior, conseguimos mais quantidade de pessoas. Eu falo, não, cara, eu comecei graças ao Quatrino, eu não saio do Quatrino, eu sou muito grato com o Quatrino, não importa, pode pagar mais, a gente ganha outra vez, não tem problema, mas meu lugar é Quatrino, é o Urus. se eles quiserem continuar, a gente vai continuar, não é um leilão de quem paga mais. E isso é gratidão. E eu sou muito grato a todas as pessoas que em algum momento têm me ajudado, me ajudam, e sou recíproco, eu gosto de ajudar as pessoas também. Vou te dar um exemplo. A maioria das pessoas vê um programa de TV, e você tem muita experiência com isso, e vê a você, mas tem câmeras, tem microfonia, tem direção, tem produção, tem arte, tem gráfico, tem recepcionistas. TV não se faz sozinho, né? TV é um veículo que não se faz sozinho, jornal se faz sozinho. Você pode levar um bloquinho, uma caneta e entrevistar uma pessoa, e dar uma matéria, mas TV não. Não dá. Então, por exemplo, eu peguei dois ingressos e levei para as duas recepcionistas do andar 20 da Jovem Pan. Elas são nossas convidadas para ir. No dia 3, vai uma turma de microfonia, de maquiagem. A maquiadora é a nossa maquiadora. Nós pegamos a maquiadora Jovem Pan para contratarmos para ela nos ajudar. Então, eu acho que isso é gratidão, é cumprimentar todo mundo. Tem um monte de panaca que fala, não, eu não vejo a hora de ser conhecido. Aí é conhecido, não dá mais atenção para ninguém. Pô! Eu nunca entendi isso também, mas tudo bem. Mas é favorito. Olha, tem que, para ser famoso, tem que saber ser famoso, né? É porque senão você vira o chato, o chato aí da TV, o chato do teatro, o chato do jornalismo. não, tem que ser leve, gostoso, respondo a todo mundo que pedir, aí fala, você se incomoda se a gente ir numa foto? Não, me incomoda se você não me pedir uma foto, como? Grande figura, segredo, achei que era isso e é isso mesmo. Valeu, adorei, adorei. Muito obrigado. Adorei o show, adorei conversar com você aqui, espero adorar a peça, mas acho que vou adorar mesmo. Obrigado mesmo, pelo carinho. É o título, é, meu pai é argentino, mas é... Socorro, meu pai é argentino e de direita. Muito bom. Tchau, segredo. Obrigado por... Muito obrigado. Pelo seu tempo, pela sua paciência aí, valeu. Obrigado a você. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal, volte sempre, aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui, faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser.